Acabei de chegar agora no Resort dos Mochileiros na América do Sul. Confere aí, solta a vinheta, vamos começar! Pra você que já me acompanha há muito tempo, cara, você já viu que eu gosto muito de ficar em albergue, né? Eu já pensei em abrir albergue, mas hoje já esqueci, não quero mais abrir albergue porque você fica preso ao local. E acabei de chegar agora aqui no albergue no Equador, aqui na cidade de Montanita, e esse é um albergue totalmente diferente do que já visitei pelo mundo, porque parece um resort, né? Olha só, já começa pela piscininha aqui, a gente tem uma piscina que eu acho que eu nunca, não me lembro de ter uma piscina tão grande no albergue que eu fiquei. Aqui atrás ele tá na praia, assim, em pouco espaço, que já é praia mesmo, aqui nesse buraco aqui. Dá pra ver atrás? Não dá pra ver direito, mas é a praia. Então, meu quarto tá aqui atrás, eu tenho mais ou menos uns 25 passos, 30, 50 passos eu consigo estar na praia. Olha que bizarro também. Aqui tem as cabaninhas, bem manheiro também, e aqui tem uma vibração, assim, tem uma vibe meio estilo ilha, porque aqui ao lado tem uma cidade micro, e a gente tá 30 minutos a pé de Montanita, que é a cidade principal, o povo principal aqui pertinho. Além disso, tem uma espada muito doida nesse hostel, que são dois burros aqui, cara. Olha o bloco da vida. Além de, ó, quadra de vôlei, também, quadra de vôlei, quadra de futebol, o que você quiser jogar. A gente tem dois burrinhos aqui, ó, o Oreo, e a... esqueci o nome da outra, o outro burrinho aqui também, vou fazer um selfie com ele aqui, ó, pra vocês verem. Dá um oi aqui, ó. Ih, não gostou, ficou tímido. Além disso, ó, espreguiçador na frente do mar. Olha lá, agora deu pra ver o mar, né? E além disso, cara, tem coisas que eu falo, né, que eu acredito que todo albergue deva ter, até pra fazer a integração entre os hóspedes, que é justamente mesa de sinuca, tem aqui o famoso chenga. Se você nunca jogou chenga, na moral, isso aqui você vai, tira uma peça aqui, vê se eu consigo tirar uma peça sem cair tudo. Tira uma peça, joga aqui em cima. Tem uma mesa aqui também de Beer Pong, que eu acho que é legal também pra entregar a galera. Tem a parte também importante, que é o bar. Cara, bar dentro do albergue é a parada mais maneira que tem, hein? Tô com uma bio aqui que fala português, na Noruega, o cara morou quanto tempo? Um ano. Um ano no Brasil, fala português, aí. Falo. Tá bebendo desde cedo já. Que horas são agora? É, onze e meia. Onze e meia, já começou a comer a tequila. Tequila e café. Tequila e café, café da manhã. E a maneira, é justamente que eu tô fazendo o Workaway aqui, tô fazendo o Workaway Exchange, tô trabalhando como voluntário. Vou deixar em casa aqui também o vídeo pra você conhecer o meu trabalho voluntário. Vou gravar esse vídeo hoje, né? Ainda nem gravei. E além disso, aqui também você pode alugar prancha de surf, pode fazer aula de surf. Isso aqui não é um vídeo patrocinado, só lembrando, né? Tô gravando porque eu achei bem diferente mesmo esse albergue. Eu fiquei preto aqui, porque a luz morreu. O restaurante é muito bom. Vou mostrar aqui mais um pedacinho do albergue e depois vou mostrar os quartos também. E vou subir o drone pra vocês verem aqui, terem uma ideia geral de como que é. Onde que tá localizado aqui o rosto, né? Ó, essa aí é Easy, que eu tinha gravado um vídeo sobre a van. Camp Vance, se você não viu também, vai tá na descrição. Acho que aqui, ou aqui, na descrição, não, no card. E aí eu mostrei, contando um pouquinho da história dela. Não, tô falando só coisa boba de você, pô. 11h30 da manhã, galera bebendo aí, ó. Esse aqui é o meu quarto, aqui que eu tô dormindo. Finalmente na cama de beliche, né? Tranquilão. Minha sujeirinha, minha bagunça aqui é organizada, dá pra ver. Tudo isso aqui é meu. Aqui é a mochila pequena e a mochila grande. Aqui tem um beliche também. Um ventiladorzinho, isso vai salvar porque é quente pra caramba aqui de noite. E além disso, tem um banheiro aqui também. Só mostrar aqui rápido que a menina tá lavando. Tem um banheiro ali. E o mais interessante é que esse albergue ele custa 6 dólares o pernoite, cara. 6 dólares. Isso aí. Multiplica por 4 só pra te facilitar a conta. Dá 24 reais e você tem acesso a tudo isso aqui, ó. Piscininha, rede pra trocar uma ideia também. Ou que nem o amigo, meu amigo Jason ali dos Estados Unidos que tá dormindo fingindo que tá mexendo no celular. Olá. Olá. Olá, tudo bem? O que é, cara? É a... Você tá fazendo a vida? Ou você... Não, não é a vida. É só um vídeo para o YouTube. Eu estava mostrando o hostel. É como um resort para o backpacker. Sim. Isso é incrível. Você já está em um outro hostel como esse ou por onde? Não, eu não. Não como esse. Não, não como esse. Como esse. Peatinho. Absolutamente. Só em frente da piscina. Não, não. Isso não. Eu vi isso por alguém que eu conheço em Cusco. E eles me disseram sobre esse lugar. E eu estava pensando Oh, meu Deus. As soon as eu vi isso eu estava pensando... Sweet ass. E o Jason também está trabalhando como voluntário aqui. Pode eu perguntar como é o seu? 42. 42. Ele também está trabalhando como voluntário. 42 anos. Finalmente, eu não sou o mais velho. Tem um outro também, o Aço. Está com 34 anos. Está viajando em casal também. Então, tem vários tipos de work away aqui de voluntários diferentes. E esse vídeo que eu vou gravar o próximo vídeo de voluntário daqui do Kamala vai ser bem polêmico. Já se inscreve no canal também. E aí, ativa as notificações e deixa o like, cara. O YouTube está cheio de garigueri porque ele não está mandando as notificações. Então, para eu garantir que você vai assistir o próximo vídeo faz isso aí tudo que eu falei, beleza? Outra paradinha maneira também que eu acho que todo alberto deveria ter ou é o café da manhã incluso ou uma espécie de janta. Aqui eles têm um jantar que é um preço maneirinho, assim, não é tão caro. É 6 dólares a janta. E geral, come junto. Todo mundo tem aí um momento que senta na mesma mesa ali junto e troca ideia, se conhece. E aí, vira brother e aí consegue aproveitar até melhor aqui o lugar, né? Jogar futebol junto, ir para a praia, sofá, etc. Eu acho que tem que ter esses pontos de encontro onde as pessoas quebram o chilo e se conhecem. Bom, é isso aí. Acabou o vídeo aí do Kamala, aqui do Kamala Backpackers, que fica do lado de Montanita, 30 minutos a pé de Montanita. E eu não esqueci de falar, esse norueguês que eu acabei de mostrar que fala português, eu conheci ele em Honduras na minha viagem da América Central, cara. Olha que doideira como o mundo é pequeno, né? E ele também fez Dream Sea, o Work Away que eu fiz na Costa Rica, assim como o outro norueguês que também está aqui e fez lá Dream Sea conhecer o Bruno também, outro camarada que está lá até hoje no Dream Sea, né? O Bruno ficou lá para sempre, praticamente. Então vou terminando aí o vídeo, espero que você tenha gostado desse roço, se você nunca ficou no albergue. Cara, esse aqui é fora de sério, eu acho que você vai gostar também e é muito fácil se integrar com as pessoas aqui. Eu fiz várias amizades duradoras que vão durar, com certeza eu vou encontrar de novo as pessoas que eu conheci. E é isso, valeu, brigadão, deixa aí desmagada no gostei, já pula para o próximo vídeo do que for do seu interesse ou, sei lá, seja feliz aí. Valeu, tamo junto, abraço. Música 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 Música